Legião Urbana 5 para os Fãs de Verdade, que contempla um trabalho com muita poesia. Vamos começar a refletir um pouco sobre cada uma das letras. Vamos refletir o título de cada uma das canções. Não sou escravo de ninguém, ninguém é senhor do meu domínio. Sei o que devo defender e por valor eu tenho e temo o que agora se despaz. Viajamos sete léguas, por entre abrismos e florestas. Por Deus nunca me vi tão só, é a própria fé o que destrói. Estes são os dias das ideais. Sou metal, raio, relâmpago e trovão. Sou metal, eu sou ouro em seu brasão. Sou metal, me sabe o sopro do dragão. Reconheço meu pesar quando tudo é traição. O que venho encontrar é a virtude em outras mãos. Minha terra é a terra que é minha e sempre será. Minha terra tem a lua, tem estrelas e sempre terá. Quase acreditei na sua promessa. Eu que vejo é fome e destruição. Perdi a minha ceia, a minha espada. Perdi meu castelo e minha princesa. Quase acreditei. E por honra se existe verdade. Existe os toros, existe o ladrão. E há quem se alimente do que é roubo. Mas vou guardar o meu tesouro, caso você esteja mentindo. Olha o sopro do dragão. É a verdade o que assombra. O descaso que condena. A estupidez o que destrói. Eu vejo tudo que se foi e o que não existe mais. Tenho os sentidos já dormentes. O corpo que é alma entende. Esta é a terra de ninguém. Sei que devo resistir. Eu quero a espada em minhas mãos. Eu sou metal, raio, relâmpago e trovão. Eu sou metal, eu sou ouro em seu brasão. Eu sou metal, me sabe o sopro do dragão. Não me entrego sem lutar. Tenho ainda o coração. Não aprendi a me render. Que caiu inimigo então. Tudo passa, tudo passará. E nossa história não estará pelo avesso. Assim sem final feliz. Teremos coisa bonita para contar. E até lá vamos viver. Temos muito ainda por fazer. Não olhe para trás. Apenas começamos. O mundo começa agora. Apenas começamos. Agora vamos refletir uma pequena letra. Sobre o Brasil atual. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou. Só sei do que não gosto. Neste dia tão estranho. Se fica a poeira. Se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo. O que é demais não quer o bastante. E a primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Nós não estamos. Vamos sair. Mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver. Como há dez anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir. Esqueci dessa noite. Tem um lugar legal para ir. Já entregamos o alvo em artilharia. Comparamos nossas vidas. Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Quando me vi tendo de viver. Quando me vi tendo que viver. Comigo apenas e com o mundo. Você me veio com um sonho bom. E me assustei. Não sou perfeito. Eu não esqueço a riqueza que nós temos. Ninguém consegue perceber. E de pensar nisso tudo. Eu, homem feito. Eu tive medo. Eu não consegui dormir. Vamos sair. Mas não temos mais dinheiro. Meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver. Como há dez anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir. Esqueci dessa noite. Tem um lugar legal para ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas. E mesmo assim, não tenho pena de ninguém. Bem, essas são as primeiras canções da Légia Urbana 5. Do ano de 1991. Na faculdade, era a verdadeira inspiração para as nossas poesias. A nossa inspiração estava em Légia Urbana 5. Se inscreva no canal e veja o nosso próximo vídeo também.